Sinti, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui com a minha amiguinha vovó. Oi, pessoal, eu sou a vovó construtora. Sinti, galera, hoje a gente vai fazer uma competição de construção. Por isso que a vovó está caracterizada de vovó construtora, né, vovó? É, porque nós vamos fazer uma construção bem legalzona, mas só depois que todo mundo deixar um like e se inscrever no canal. Então vamos esperar, porque a gente só vai começar depois que o pessoal fizer isso, né, vovó? É, só vamos começar depois que todo mundo deixar um like e se inscrever no canal. Né, então tá bom, deixa o like, se inscreve e também divulga o canal pra todo mundo, pra gente chegar em um milhão de inscritos o mais rápido possível, vovó! E olha a minha dança nova, que eu aprendi na coreografia do... Ah, não tenho não. Fit dance, eu aprendi a coreografia. Parou de funcionar a dancinha. Então é isso, gente, deixou o like, se inscreveu. Comenta aí que eu quero saber, ó. Comenta assim, deixa o like e também comenta quem vocês acham que vai construir o melhor esconderijo aqui hoje. Então comenta se sou eu ou a vovó, comenta pra qual time você tá torcendo e no final você comenta qual... Hashtag team vovó! Hashtag team vovó! Vai pro seu lado então, vovó, que o pessoal vai votar aí pra quem que eles tão torcendo e depois pra quem que ganhou mesmo, de verdade, né? E também não pode esquecer da palavra secreta que nós vamos falar no finalzinho do vídeo, né? Vai ter palavra secreta no final? Não, vovó. Agora a gente tem que falar no meio, porque senão o pessoal já vai saber que tá no final e vai pular pro final pra saber. Ah, é, então nós vamos falar no meio do vídeo. Pode sentar. Beleza, só quem é inscrito de verdade vai saber a palavra secreta porque vai assistir o vídeo inteiro até o final. Então vamos lá. Ah, é, tá aparecendo a multi, a multi que fica... Ah, é, não, eu fico... Ah, é, e a multi... Aham. E aí ela te imita e ela fala... Ah, é, e eu também falo... Aham. E aí você também, né, vovó? Aham. Eu tô fazendo aqui o meu esconderijo e você? Eu comecei, eu tive uma ideia bem legal, que você já foi no zoológico, né, netinho? Já fui, já, acho que já, sim. Então você já sabe o que eu vou fazer. Aham, na verdade eu não sei não, vovó, como assim, zoológico? Eu vou te dar duas dicas, netinho. Aham. A minha construção, as paredes dela, quer dizer, do esconderijo, vão ser bem frágeis e tem muito no zoológico. Frágeis e tem no zoológico? É, o que é, o que é? Ixi, não faço ideia, vovó. Hum, mas eu faço muita ideia. Eu tô curiosa agora, meu Deus do céu, como será que vai ser a sua construção, meu Deus do céu? Aqui... A minha construção vai ser um esconderijo, né? E vai dar pra esconder, então... Ah, então já tá valendo, já tá valendo. Não precisa ser tanta coisa, se eu fizer um buraco na terra, já é esconderijo, né? É verdade, é verdade, eu tô fazendo isso, inclusive, tô fazendo um buraco. Um buraco, tão fácil, então o vídeo vai ter dois minutos? Não, né, mas eu tô decorando. Porque agora eu já tô sabendo que você anda fazendo uns vídeos pequenos aí, viu? Como assim pequenos? Nada a ver, hein? Não? Não, vovó, não, vovó. Você deve estar me confundindo. Hum, será mesmo? Ai, meu Deus, vovó. Ó, eu tô terminando, hein? Eu tive uma ideia agora que vai salvar minha construção, Julinha. Eu tô curiosa. Eu também, que nem eu sei qual que é a ideia. Achei que dava pra botar esse negócio no chão, mas não dá. Tá. O quê? Deixa eu ver, eu vou te ajudar. Não, não precisa... Não, ô, 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 ô. O que é isso, vovó? Nossa, como hoje está tão arborizado, né, o clima? Arborizado? Eu não tô entendendo mais nada. Eu não tô entendendo mais nada. Nada. Que pena, né, que você não tá entendendo. Ai, ai, eu tô caminhando aqui, hein, vovó. Eu já termino. Ai, o meu também, o meu falta bem, bem pouquinho. Beleza, eu vou colocar... O que mais se eu posso pôr aqui? Acho que tem aqui, ó. Qual que é o motor do avião? Motor do avião? É, eu acho que é esse. Não, não é esse. Gente, eu tô entendendo mais nada, vovó. Sim, é isso que você entendeu. Eu vou fazer um avião. Calma, você vai fazer um avião? Aham. Meu Deus do céu, agora eu não tô entendendo mais nada mesmo. É, eu não tô entendendo mais nada mesmo. Uou. Pronto. E agora, 3, 2, 1? Como é que eu coloco o avião aqui, pelo amor de Deus? Alô, construtores do Minecraft, me ajude. Eu tô curiosa. Eu já tô acabando, hein, vovó. É porque eu vou dar um spoiler. A minha construção, ela tem... Quer dizer, o meu esconderijo, ele é assim... Ele é equipado para... Caso alguém chegue do nada, no meu esconderijo, eu posso sair embora voando. Gostou? Ah, entendi. É, faz sentido até. Surpreendentemente faz sentido, vovó. É porque agora a vovó vai sair voando por todo lugar do mundo. Ai não, ai não. Vovó, melhor não. Vovó não inventa, vovó. Aqui, pega isso aqui. Tô acabando. Peguei. Só falta uma coisa no meu. Só falta uma coisa no meu. O quê? Que falta no seu? É, eu não posso falar, né? Mas eu vou saber de qualquer jeito. Vou acabar. Vou acabar. Vou acabar. Essa vez foi muito rápido. E você? E você? Eu também acabei. Nossa, mas já acabou antes de mim. Pronto, acabei agora, então. Vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cadê você, vovó? O quê? Tcharam! Bem-vindo à floresta da vovó. Nossa, como assim? Primeiramente, aqui é a entrada. Vem cá. Deixa eu ver. Primeiro você tem que chegar aqui e pedir a palavra de acesso para o coelhinho. A palavra de acesso é a palavra secreta, esconderijo. Sim. Então todo mundo tem que comentar esconderijo aí embaixo. Nossa senhora. Quero ver quem vai comentar, hein, vovó? É, agora que você sabe a palavra secreta, você pode subir. Vem cá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Como é que ficou? Ai, 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 tô subindo. Ai, 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 tô subindo. Corre, 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 corre. Nossa, vovó. Mas o seu esconderijo tá muito camuflado. Olha isso. Essa não. Ela achou meu esconderijo. Oh, não. Tem que ir embora. Não, não vale. Eu não achei. Foi você que me mostrou. Pera. Ah, agora você vai... Eu quero ver se você pilota bem esse avião aí, vovó. Quer mesmo? Quero. Tchau. É um. É dois. É três. E eu... Uh. Uh. Meu Deus do céu. Vovó? Oi. Tá tudo sob controle, né, vovó? Está-se, meidei, meidei. Não, vovó, meu Deus do céu. Não, não. Ai, ufa. Ufa. Quer me matar do coração, vovó? Não, longe de mim. Que isso? Voltei. Vovó, você usou hack. Eu vi. Esse avião teleporta a gente pra... Não, eu vi. Você deu tempo pra mim e abandonou o avião. Cadê o avião, vovó? Ele caiu lá no infinito e além do vovó. Ai, meu Deus do céu. Você abandonou o avião no meio do ar, vovó. Adeus, aviãozinho. Foi bom ter você. Você é muito legal. Se liga. Olha o meu aqui. Ah, é do céu. O meu é subterrâneo, entendeu? Aí eu vou tampar assim, ó. Pião. Deixa eu ver aí. Como é que entra? Cadê? Descubra. Hã? Descubra. O meu esconderijo está aí. Em derrubo. Ah, é pra eu descobrir? É, descobre aí. Não, não, não. Ah, tá. Não. Vai me falar agora? Eu falo. Calma, tá em algum lugar por aqui. Nem você sabe. É aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, vovó. Quase que você me matou do coração agora. Que legal. Ficou bem aconchegante. É, tá vendo? No meu tem bolo, tem sorvete, tem videogame, tem computador, TV, música. Mas por que que você tá guardando essas coisas no esconderijo? Porque é um esconderijo de sobrevivência, vovó. Imagina se acontece um apocalipse zumbi. Pra onde que você vai? Pro esconderijo da Júlia. Aham. Que tapete fashion, menina. Amei. Eu vou botar do meu. Gostou do tapete? Ah, parece que tem sorvete nele. Tá chovendo no meu esconderijo. Acho que ele não protege da chuva, vovó. Ei, tem que tampar, né? Tampar. Senão vai alagar. Agora sim. Então é isso, gente. Comentem aí qual vocês acham que foi o melhor esconderijo. Se foi o meu da vovó. O da vovó foi bem inteligente. Eu gostei. Então é isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E ativar o sininho das notificações e divulgar pra todo mundo. É na sola da bota. E o vídeo é inscrito o mais rápido possível. Dá tchau aí, vovó. Tchau, pessoal. Não esquece de comentar a palavra secreta, hein? Verdade. Então é isso. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau.